Nesta altura seguimos aqui para muito pertinho, para a porta da SIC, onde acaba de chegar às nossas instalações, aquela que será a minha convidada daqui a pouco. Cristina Ferreira, que protagoniza a grande contratação do ano no mundo da televisão e por valores nunca de antes navegados, que entra nesta altura na SIC, acompanhada pelo diretor de programação da SIC, Daniel Oliveira. Cristina Ferreira será a minha convidada para uma entrevista longa, em que responderá às perguntas, todas que forem jornalisticamente relevantes e onde lhe darei também naturalmente as boas-vindas como minha atual colega. Mas Cristina Ferreira não se furtará a qualquer entrevista. Durante a parte da tarde foi bastante ativa nas redes sociais, onde a sua marca é também forte e lançou mesmo um desafio aos seus seguidores para que escrevessem as perguntas que gostariam de ver respondidas por Cristina Ferreira. Foi com muito agrado que vi que algumas das questões lançadas pelos seus seguidores são algumas das questões que eu tenho preparadas e sobre as quais as pessoas têm grande curiosidade de saber o que poderão esperar de Cristina Ferreira na sua nova vida na SIC. Daqui a pouco neste Jornal da Noite. Mas antes há isto. É a altura de falarmos da transferência do ano na televisão, ou melhor, de eu conversar com a transferência do ano. Cristina Ferreira veio este verão para a SIC e está neste momento no Jornal da Noite. Antes da conversa vamos recordar o que quase todo o país já sabe. Os números falam por si. Quase 800 mil fãs na rede social Instagram, mais de 1 milhão e 700 mil no Facebook, que fazem dela a portuguesa com mais seguidores. Os estudos de opinião dizem que é a mulher mais poderosa e influente do país, apresentadora, modelo quando tem de ser, mulher de negócios e mãe. É só pôr com água e está feito. E os miúdos adoram. O meu Tiago, por exemplo, gosta muito de Cuscuz. E cá está. Uma bela opção. Para a vossa barbuita. Cristina Ferreira é hoje a imagem do sucesso. Empresta nome próprio a coleções de calçado, cosméticos e perfumes. Mail for Men, by Cristina Ferreira. Anda a cheirar a Cristina. Eu a tiro para a frente e depois entramos os dois na nuvem. Vai. Produtos que a projetaram internacionalmente. Número um celebridade do Portugal, Cristina Ferreira. Olá, LR. Olá, todos. Eu sou a Cristina. Eu sou a portuguesa. Sucesso também no papel, onde deu nome a uma revista. Foi um jovem enriqueto. Subiu ao telhado para atirar pedras nessa altura? Como é que sabe? Ah, são algumas coisas suas. Não, não, essa sabe. Mas essa não é como saber-se. O percurso começou do zero. Junto a estas paredes, na Malveira, uma vila do Conselho de Mafra. Nasceu a 7 de setembro de 1977, em Lisboa, e para aqui veio morar aos dois dias de vida. Durante a infância e a adolescência, dividia os estudos com o trabalho da família. Acordava às quatro da manhã para vender na feira, quando Lisboa ainda era um lugar distante. Estudou Ciências da Comunicação e deu aulas de História antes de chegar aos ecrãs. Já lá vão 16 anos. Tempo suficiente para aperfeiçoar, por exemplo, dotes culinários. Vamos só aqui ver como é que é a consistência. Ah, que isto está espetacular. Estou tão orgulhosa. Tanã! Tempo suficiente também para ganhar jogo de cintura, mesmo quando os colegas lhe fazem uma partida e, a minutos do lançamento de um novo livro, lhe mostram uma capa falsa, com um erro ortográfico. Não, o meu problema é isto. Está deliciosa com S? Só que eu vou pôr o ortográfico, não sei. Ah, eu digo isso. Eu sou deliciosa com curvas. Com S? Eu sou deliciosa com S? Parvos! Agora abre-se a porta para um novo desafio e é aqui, na SIC. Olá, Cristina. Olá, Rodrigo. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Entre muitas outras... Doutas receitas todas no fim, se quando quiseres. Eu não lhes vou dar a grande utilidade, mas sei de quem dará. Olha, tu, entre outras coisas, apresentas concursos, portanto, eu queria começar assim. Vou-te fazer uma pergunta para um milhão. Quando é a tua estreia aqui na SIC? Essa pergunta não era para mim. Não, vai ser... As pessoas vão perceber quando é que vai ser a estreia. Aliás, há uma série de condicionantes ainda nos próximos tempos, mas nós vamos trabalhar muito e preparar tudo para, de facto, quando chegar a Cristina, quando chegar o programa, seja exatamente como nós o pensámos, como nós o criámos, como nós entendemos a televisão. Eu digo sempre nós, porque este desafio, e eu estar aqui hoje, é muito culpa do Daniel. E foi na primeira conversa com o Daniel que eu percebi que eu queria vir para aqui. Pelo projeto, pela forma como as coisas me foram apresentadas, eu vibro com a televisão. Quem me conhece, e eu trabalho no meio há 16 anos, sabe o quanto eu gosto realmente de fazer televisão. E darem-me de presente um projeto que é começar do zero. Eu vou, outra vez, começar do zero. É do mais desafiante que pode existir. Estás-te adiantar muito. Primeiro facto para que o jornalista reparou. Não há data ainda. Portanto, vamos manter isso nos segredos. Sabes que o segredo é a melhor arma que nós temos de negócio. Era só para isso ficar claro. Ainda não temos uma data específica. Mas disseste que o Daniel foi fundamental. Ou seja, tu estás aqui hoje porque há uma abordagem do Daniel. Ou seja, nunca pensaste de sair da TVI até esse momento? Não. Eu estava na TVI a fazer aquilo que me competia, com as coisas que me eram sugeridas pela direção da TVI. E eu devo-te confessar que eu nunca disse que não a nada do que me foi proposto. Até o apanha-se puderes. Na altura poderia ser um risco, porque era para combater um programa que estava instalado há 15 anos na liderança das audiências e que fazia parte de uma outra estação de televisão. E eu imediatamente disse que sim. Sim, de RTP. Aqui na SIC nós não temos problema nenhum em falar dos outros canais e das outras pessoas. Sim, era para combater de facto o Fernando Mendes. Mas eu quando aceitei, nem sequer pensei nisso. Era um desafio. E é realmente isso que me apaixona. Eu nunca tinha feito um concurso. Eu queria fazer um concurso. Eu queria experimentar. Eu acho que só depois é que percebi o horário em que estava instalado e aquilo que eu ia ter que combater. E as coisas correram muito bem. E eu estou aqui hoje... Só na altura é que te percebeste da responsabilidade. Sim, exatamente. Tu és muito assim? Primeiro atiras-te e depois... Não, eu primeiro vejo para onde é que me vou atirar. Mas depois atiro-me facilmente. Eu acho que essa é um bocadinho a diferença. Disseste-me que aceitavas tudo o que te deram para fazer na TVI. Mas não houve absolutamente nenhum projeto que te violentasse de alguma forma. Não, se isso acontecesse como é óbvio... Mas eu acho que a TVI também me conhecia. O que as pessoas te perguntam é que tu estavas numa posição de absoluta rainha da televisão em Portugal, na TVI. Essa posição de extremo conforto, isso é que surpreendeu as pessoas. Quem é que consegue chegar àquele patamar e estando naquele patamar vai arriscar para o outro lado? Mas era esse conforto que eu já não gostava. Era o estar todos os dias num local onde eu sabia que ia ganhar. Nós falávamos muito isso, eu e o Manel. Nós fomos parceiros, e somos para o resto da vida, mas fomos parceiros de Platô durante 15 anos. E nós íamos lá todos os dias já a fazer a mesma coisa. E não era desafiante para mim. Tivemos muitas conversas. O Manel foi das pessoas que não se surpreendeu com esta minha decisão. Porque sair desse conforto para a maioria das pessoas é de facto o mais complicado. Porque foi aquilo que me disseram nos tempos a seguir. Como é que tu ganhavas bem? Estava tudo certinho? As pessoas gostavam de ti? Estava tudo perfeito? Ninguém sai de um sítio onde esteja completamente feliz. E eu ali sentia que já era o meu fim de linha. Eu ficaria lá mais 10 anos. Sem nenhum problema. Mais 20 anos. Como qualquer um de nós num outro emprego. E a figura do Manoel Luís Goxa, que acontece em muitas profissões, que eu sei que tu adoras e respeitas, mas a certa altura há uma asa protetora muito grande. Tu nunca saberás se podes voar sozinha, não é? Sim, é um bocadinho por aí. Eu estive sempre acompanhada, embora tivesse feito outros projetos sozinha, mas eu estive sempre acompanhada e nós sabíamos que aquela dupla seria irrepetível em televisão, porque nós nos encaixámos perfeitamente desde o início. Mas também sabíamos desde o primeiro dia que isto um dia ia acontecer. Porque somos de gerações diferentes. O Manoel tem muitos mais anos de televisão que eu. O Manoel tem neste momento 63 anos. Eu tenho 40, 41 já. Tenho 41. Nós sabíamos que isto era inevitável. Ou um ou outro iria acabar por sair daquele projeto. E aconteceu que fui eu. E o Manoel disse-me isto no dia que eu lhe contei. Eu devo-te confessar que foi o dia mais difícil de todos. Porque contar ao Manoel, e ele viu logo na minha cara, ele quando entrou na sala, olhou para mim e disse, vais-te embora. E eu aí não aguentei. Não aguentámos os dois. Porque nós sabíamos que ia acontecer, mas nós não estávamos à espera que acontecesse. São 15 anos. São 15 anos. Nós passávamos ali todos os dias das 7 da manhã às 2 da tarde, no mínimo. Nós passávamos muito tempo juntos. E isso nunca foi um impedimento para eu tomar a minha decisão. Aliás, esta foi uma decisão muito solitária, devo-te confessar. Não falei com ninguém. Eu quis não falar com ninguém, porque teria que ser eu a tomar esta decisão. Nem com a minha própria família. Eu só os avisei da decisão estar tomada. E a decisão foi tomada na primeira reunião. Falemos então do futuro sem data marcada, mas já fazes parte da família ou da casa, como tu lhe chamaste na promoção, que é uma expressão que nós utilizamos muito, a nossa casa e a nossa família. Como sabes, há quem já tenha feito muitas vezes o enterro da televisão generalista, que a televisão generalista vai morrer dentro de pouco tempo. O que é que há ainda para fazer na televisão generalista que possa prender as pessoas, sobretudo as famílias, que continuam a ser um objeto onde a família está reunida? Há tanto por fazer. A companhia é a principal. E eu acho que somos muito ainda a companhia. E se as coisas forem bem feitas, com coração, eu acho que chegamos lá. É um bocadinho como o papel. Também se faticina o fim do papel. E o que é certo é que ainda há pessoas que não deixam de querer. E o fim do vinilo. Sim, exatamente. E volta tudo, não é? E eu acho que quando as coisas são feitas de verdade, e essa sempre foi uma batalha minha, que as coisas fossem feitas de verdade, chegam lá. Eu devo-te confessar que nos últimos tempos recebi milhares de mensagens, como devem calcular, de pessoas que não aceitavam a minha decisão, de pessoas que apoiavam a minha decisão. E há uma senhora que me conta uma história que me vai marcar para sempre. Ela começa por falar-me que tinha um filho de oito meses e que a alegria do filho tinha oito meses. Era quando me ouvia gritar, está certa, no programa. E logo a seguir ela dizia... Não era preciso ouvir muito bem. Pois, é que eu falo alto. E o que é certo é que o filho tinha morrido há quinze dias. Ok. Com oito meses. E ela só me disse, esteja onde estiver, não deixe de gritar, está certo para o meu filho. Isto são coisas que não se conseguem pagar de forma nenhuma. Eu nunca sabia, ou eu não sabia, todos os dias em que estava a apresentar, que havia um bebê de oito meses e uma mãe para quem era importante eu gritar, está certo. E isto é a televisão. Se nós entramos dentro de casa delas, e eu tenho a certeza que entramos na casa de muitos portugueses, e essa ideia que são só os mais velhos que veem televisão generalista, é muito, muito falsa. Todos nós vemos televisão desde que ela seja boa. Claro, a minha dimensão também tenho inúmeras demonstrações disso. Uma expressão que as pessoas utilizam muito quando me veem é aqui está o senhor que entra todos os dias lá em casa. E essa é de facto a noção que as pessoas têm. Eu também sou daqueles que defende que a televisão, enquanto objeto do televisor, esse não vai desaparecer. Mas aquilo que nós oferecemos às pessoas, os conteúdos, nós vamos ter que de alguma forma acompanhar os tempos. Mas isso é conhecer o público. Isso é tentar perceber o que é que eles querem, o que é que os faz sonhar, o que é que os faz vibrar, de que forma é que um programa de televisão chega ou não às pessoas. Pelo que me estás a dizer, tu estás muito atenta à reação das pessoas, o chamado feedback, seja ele bom ou mal em relação a esta tua contratação. Houve pessoas que te chamaram traidora.